Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E a gente trazendo um vídeo lá do canal do Viking. Canal esse que já tem um tempo que nós não assistimos juntos, mas eu falei para vocês que quando ele soltasse um vídeo novo, eu estaria trazendo um para vocês. E ele está trazendo o Como Não Jogar FNAF Doom, parte 3, Noite Especial. Bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre para darmos risada juntos, porque a forma que eles jogam é muito engraçada e eu quero ver com vocês, beleza? Com certeza! Então lá vai deixando o seu like bem esperto para poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? E rei, tesa poderosa Black Shark, que está ali para você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. Mas você já sabe o esquema do canal, é só você nadar com o tubarão. Nem brincar comigo, véi! Então vamos esperar muito tempo direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária! Aaaaaaah! Mano, vamos lá. Meu Deus do céu, aqui alto! O que é isso? Oxe! Aí, você está pronto. Você está aqui? O que é isso? Ah, vamos lá. Tem mais gente. Gente, aconteceu alguma coisa. Não, aconteceu alguma coisa. É, meu Deus do céu. O que aconteceu? Corre, corre, corre. Ih, caraca. Corre, corre, está muito alto. Eita! Ih, caraca. Tem um menino jogando também. Vou morrer. Vire. Meu Deus, ele está andando do lado. Ai, meu Deus do céu. Ih, caraca. Onde é que foi? Nossa. Volta! Eu tinha um brilho. Caraca. Eita. Caralho, tem cara com o outro. Caralho, tem cara com o outro, velho. É o mal que se matou o tempo todo. Muito legal, cara. Fé netico, mano. Me troca para a câmera do Cristiano, não lembro. F12. F12? Ih, rapaz. Faltou quatro horas só, Cristiano, vai lá. Achou. Eita! Putz. Mas como é que já começa tudo? É que é a noite especial. Caraca, mano. Já começou a cone. Ah, mano. Ah, ele trocou de lugar. Aproveita. Olha para trás, esqueceu. O cara me sentiu na minha escola. Olha para trás, olha para trás. Caraca, mano. Ah, cara. Caraca. Fecha as portas, velho. Fecha as portas. Não dá. Nossa, mano. Não, sai daqui, sai. É doido, velho. Ih, rapaz. O Fox é o mais bolado, mano. Caralho, ele teleportou. Corre. Ih, caralho. Corre, velho. Para, não. Para, não. Para, não. Para, não. Caraca. Eu estou olhando para trás. Vai, vai, vai. Fudeu. Fudeu. Eita. Não, você se para. Não. Não, eu perdi o tempo. Meu Deus. Você parou do nada no meio do bagunho, cara. Ah, fudeu. Não dá para voltar. Não dá para voltar. Não dá para voltar. Não dá para ir. Não dá para voltar. Caraca. Mano. Caraca. Estou fenático, mano. Caraca, mano, que isso? Caraca, mano, que isso? Caraca, mano, que isso? Mano, nossa, vamos lá, não tem escapatória, pra onde vai? Cara, eu vim atrás de um... Morri, morri. Corre, puta, 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 puta. Eu tô esperando. Tô esperando o quê? Vê pra que lado que eu vou. Vem! Eu acho que eu tô safe. É, Meri, eu acho que o Fox tá atrás de você. Caraca, isso aí é transporta, mano, que louco. Ele tá aqui no banheiro, eu acho. Mano... Tá, eu tô vendo ele, ele tá vindo pra cá mesmo. Meu Deus, Scorpio, fudemo. Fudemo o quê, velho? Mano! Vem, 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 vem! Futa! Vem, 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 vem! Tô atrás de alguém que não é nada atrás daqui. Ele tá em cima de um lixo aqui, velho. Tá em cima de mim? Não, 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 não. Ele tá em cima de mim. Ai, não, 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 não. Que susto, Scorpio! Meu Deus, meu Deus, eu tô comendo. Caraca, Scorpio é muito cagão, mano. Tá até passando, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Caraca, eu queria jogar alguma parada dessa, mano, com uma galera assim, mano. Tá engraçado. Mano... Cadê a Meire? Eu tô escondida. Ih, rapaz. Ai, caramba, fudelo! Ah, não, 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 não. É o... Vai, né? Nossa, eu tô correndo tudo atrás dele. Puts, brila. Um, gente, cara, aqui. Caraca! Criador, meire se escondendo! Meire, nós tobe o ****! Meire, do m3! Meire esse deu meire. Meire, vai pegar você, eu to em cima de você. Tô em cima eu tenho medo ali na visa, velho! Meire, nós vamos correr também. Meire, vai ter que correr, eu acho, Meire. Bora, Meire. Tu me tupor aqui, né? Buscando meu japonês. Vai, eu tô subindo. Iii, ferrou! Que fed down! Tasão. Morreu. A Meire morreu, meu Deus do céu! A Meire se sacrificou pra me salvar! Eu andei aqui. Que foi? O que foi? O que foi que deu? Tá louco? Caraca! Ele já veio a nós. Mano! Eu apoii tem que ter! 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 Mano! Meu Deus! Caraca, fren é isso aí, mano! Ficou no fogo! Acabou! Aconteceu! Acabou a energia! O que aconteceu? Acabou a energia! O que aconteceu? Meu Deus! O que aconteceu? Ih, ficou tudo escuro! É isso mesmo? Fiquei no foguete ali, meu! Fiquei no foguete, meu Deus! Fiquei no foguete, gente! Meu Deus! Estou andando olhando pra trás! Eu vou me pegar nas calças aí! Eita! Vamo! Ai, meu Deus do céu! 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 Puta de mão, já era! Já era, já era! Caraca, meu louco! Mano! Mas nós está ao vivo, isso que importa! Lascou! O Scorpio corre daqui! Meu Deus do céu! Tem alguém vindo, eu estou com... Cara, está com dor de cabeça, meu amor! Tá com dor de cabeça! Oi, Castiel! Mano, essa música... A Foxx, olha lá daí! O cara ia vir, velho! Mano! Vem lá, Foxx não tem, velho! Caraca! Nossa, piorou mesmo! Ih, caraca, moleque! O que é isso? É de flash? Ah! Morreu! Castiel! Castiel! Oi! Eu estou nos banheiros, Castiel! Mano, não, não, não! Tava três segundos, velho! Eu não tinha visto, seu idiota! Meu Deus! Nossa, Scorpio, sorte que eu... O Flap estava burrado! A Foxx sabia, a Foxx estava morto! Não, não, não! Corre, Scorpio! O Flap me alcançou, velho! O Alfredo, velho! Caraca, pô! Que merda! Tá tocando no telefone! Ah! Mais um round! Eu posso atender? Eu posso atender? Eu posso atender? Como está sendo? Pode! Aperta o... O... Nossa, I de atender! Que isso? O Foxx, o Foxx! Não estou atendendo nada, velho! Oxi! Eu também não! Ele disse... Ele disse pra gente pedir uma pizza! Gente, alguém está indo lá! Alguém está indo lá! Alguém está indo lá! O Bonnie está andando já! Cadê a Meire? Ih, ó! Já dá pra fechar! A Meire está sozinha lá fora, gente! Ai, meu Deus! Eu estou entrando! Meu Deus! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Vai pela outra porta! Vai pela outra porta! Eu sabia que vocês não tinham saído! Mas está faltando uma aqui! Aqui é segura, eu acho! Eu estou com medo, velho! Está pegando dois de energia! Caraca! O Bonnie está dando treco aqui, velho! Que isso? Ei! Ele está rodando! Ele está muito rápido! Que isso? Pô, mano! Olha a Chica também! Que isso? Mano! Já está andando o Foxx! Azedou, galera! O Foxx já está andando? Já! Mano! Eu vi ele! Putsch! Estão lascado! Olha ele aqui! Olha ele naquela câmera! Meu Deus! Ele está muito pistola, mano! Miri! Não abra aí! Não, Miri! Vai acabar ele aqui! A gente não vai morrer! Eu estou abrindo e fechando! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Isso! Eu sou o Skatman! Eu sou o Skatman! Ele está dançando! Ele está dançando! Por que? Eles estão dançando muito! Caraca! Fecha! 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 Que isso! Ele está derrubando a porta! Meu Deus! Ele derruba a porta! Tchau! Vou embora! Ele está derrubando mesmo! Ele está derrubando mesmo! Não, não, não! Não, não! Abre! 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 Ele só deu uma arranhadinha na porta só! Ele vai derrubar essa porra! Caraca! Perdemos! Ih, rapaz! O brabo chegou! O patrão chegou! Eu estou com luz apagada, velho! Muito escuro, com luz apagada! Eu não vejo nada! E pelo anterno eu vejo tudo! Mano, isso é muito top se eles dessem uma porrada na porta e derrubasse tudo, mano! Isso é muito legal! Ih, caraca, lascou! Você vai embora! Vai para o poder! Mano! Eu morreu! Caraca, mano, irmão! Eu estou com a Miri, meu Deus do céu! A Miri matou a gente! A Miri matou a gente! Nossa, já era! Miri, sua desgraçada! Eu não conseguia fechar! Eu vou com a Miri! Alguém chegou a porta com eles lá dentro! Fui eu! Eu me assustei! Eu enfriaram de abrir e fechei de novo! Ai, caralho! Gente, quem que é esse aqui? Vem aqui na... Meu Deus! O que? Apareceu um bichamado! Onde você tá? Onde? Golden Freddy! Onde você morreu? Tá louco? O que? Escorp... Você morreu para o Freddy Dourado! Como assim Freddy Dourado? É então, Freddy Dourado! O que aconteceu? Fala comigo! Golden Freddy! Bicham ali no gerador, apareceu um bicho dourado! Ele olhou para mim, e depois apareceu na minha tela e me matou! Sinistro, mano. Alguém tá do lado do Fox ali, velho. Eu vi. Tá atrás de tu, velho. Ih, rapaz. É o Golden Freddy, cuidado. Fox. Ele tá aqui, eu passei atrás dele, eu passei atrás dele. Tranca, tranca o Castiel, tranca o Castiel, deixa ele no sacrifício. Eles escutam, eles escutam. Eles escutam, eles escutam. Caraca, mano. Que tenso, hein. Meu Deus. Gente, não acha melhor a gente se trancar dentro da sala lá? Eita. Virou o sketchman de novo, fudeu. E caraca. Sinistro, velho. A ponta na tela era o cara do Fox, é pra trás, vire. Eita. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Jogou a... Mano. Caraca, o Fox tá muito rápido, mano. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Caraca. Vou morrer. Caraca! Caraca, eu ia abrir essa porta também. Fudeu, fudeu, fudeu. Ah, mano. Nossa, o Chico! Nossa, o Chico! Tá tudo preto na tela. Meu Deus do céu. Mano do céu. Não olha pra esse, não olha pra esse! Boa! Que isso? Que isso, gente? Que isso, mano? Que do céu tá acontecendo? Que isso, mano? Que isso, mano? Caralho, é aquele cara... Ô, pô! Ferrou! Fudeu! Fudeu! Tá nóis! Foi pro braço do bolado lá. Caraca, que merda. Ele apareceu lá na cozinha. De novo? Sim. Dá uma olhada lá, dá uma olhada lá. Ele tá lá ainda, ele tá lá ainda. Ih, rapaz. Agora apareceu alguém aqui atrás. Nossa, eu fechei a porta com tudo, velho. Tem um zumbi aqui fora, velho. Ah, fudeu! Ele tá aqui dentro, ele tá aqui dentro! Eita! Eu acho que eu vou morrer. Não, olha pra ele! Tira o olho dele! Ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu. Caraca, que sinistro, mano. Olha isso! Olha, nossa! Que isso, não tem transporte, mano. Fudeu! Fudeu! Tá aqui dentro de novo. Caraca, ele tá no teto, mano. Eu achei que não é pra não olhar, mano. Eu olhei. É, eu não tô olhando pra ele, não. Eu também não. Que doideira, mano. Não acaba, energia! Não acaba! Meu Deus! Caraca, sim, isso, mano. Caralho, a Meri deu mó pinote, velho! Gente, vamos se esconder! Ei! Ele tá bem na minha frente. Ele sumiu, sumiu, sumiu! Ih, rapaz! Eita, nois. Nossa, não é não. Que isso, ele deu um sketch. Aí ele subiu, subiu. Ih, caraca. Ih, agora já era. Eita, caraca. Nossa, já morreu. Vai dar tudo certo, eu confio. Caraca. Caraca. Era aquilo? Era aquilo no chão? Não era, não era. E, 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 e. Cara, não é possível, onde? Meu Deus. Ih, já era. Já era. Fudeu. Já era. Mano, já pensou o desespero? Se fosse de verdade isso. Cara, que louco. Não olhe mais, Castiel. Eu não quero, mano. Eu não sei, é muito barulho. Eu não sei o que eu faço, velho. A ponta na cara dele, a ponta na cara dele. Ih, até morreu, morreu. Caraca, é muito rápido, mano. Muito rápido. Caraca. E aí, Mildos, esse daí foi o canal do Viking pra vocês. Tá bom? Não sei se todos que chegaram novos aqui no canal já conheciam esse canal. Mas era um canal aí que era pedido muito aí na época. E, mano, eu gostei pra caraca desse vídeo aqui. Tá muito engraçado, como sempre. O Scorpion, mano, o mais grito talhão de todos ali. Todos são cagão. Até eu sou cagão, cara. Se fosse eu jogando também, eu sou cagão, na moral. Muito legal esse jogo. Eu queria jogar com alguém. Pena que eu não tenho tantos amigos assim. Que merda, hein? Mas, enfim, minha vida, né? Então, assim, cara, é muito legal. Eu achei muito maneiro esse jogo aí. Esse estilo, né? Assim, na minha opinião. Já falei sobre isso. De repente, vocês que conhecem FNAF e já me ouviram falar, eu vou falar de novo. Eu prefiro esse estilo que você consegue manusear aí o personagem pra onde você quiser. Porque ele vai do que ficar só numa sala, né? Fazendo esse movimento, tendo que fechar a porta, abrir e pá. Não que aquele que eu joguei e cheguei a fazer um gameplay do FNAF não seja legal. É muito maneiro também. É bem assustador. Mas esse jeito aqui é bem legal também, cara. O prefiro, assim, mais dinâmico. É mais... Sei lá, cara. Mais adrenalina. Pelo menos foi o que eu senti. Eu não tava jogando, mas eu tinha uma adrenalina em sustos aqui junto com eles. Foi muito maneiro. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão, que eu estarei trazendo bem mais. Até a próxima. E valeu! Tão olhando o que? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do Negão. Querem me jogar minha faca? Exatamente. ALEXANDRE MAGRIA Aaaaaaahhh